Aqui, chegou ao fim o julgamento de Everton dos Santos. Pra quem não lembra, nós falamos ontem, ele era pai do pequeno João Wesley. Esse menino era um bebê, né, que morreu depois de dar entrada na unidade de pronto atendimento ali no Tatuquara. Aí o que que aconteceu? O pai era acusado de ter torturado o filho. Nós cobrimos este caso desde que tudo aconteceu, tivemos a notícia do crime. Pois bem, ontem aconteceu o julgamento. Você vai saber agora o que definiu a justiça. Everton foi condenado a dois anos de prisão. Dois anos. Por homicídio culposo e lesão culposa. Culposo, pra você que não conhece esse linguajar jurídico, é quando não se tem intenção, nem se assume risco de matar uma pessoa. Isso é culposo. Doloso é quando assume-se o risco, ou quando tem intenção de matar. Pois bem, ele também era acusado por tortura, mas não foi confirmada essa tortura diante dos jurados. Eles entenderam que Everton teria tentado salvar o filho depois dele se engasgar com o vômito. O Everton, atenção nisso aqui. Everton foi preso em maio de 2021. Everton Santos. Ele foi preso em maio de 2021, passou três anos e quatro meses preso. Aí você já fica se perguntando, mas foi condenado a dois anos? Pois é. Ele já cumpriu a pena. Logo depois do final do julgamento, ele foi solto. E agora a defesa do Everton vai entrar com um pedido de reparação pelo Estado, pela União, por causa do tempo a mais que ele ficou na prisão. O advogado de defesa, Caio Percival, conversou com a nossa equipe na saída, com o resultado já do júri. Deixa eu ouvir. O Everton, tentando salvar o seu filho, que estava se afogando no próprio vômito, acabou matando ele ali no procedimento de primeiros socorros. O crime de tortura que anteriormente era imputado a Everton também caiu por terra. Everton estava preso já há três anos e quatro meses. Isso quer dizer que ele ficou precipitadamente preso um ano e quatro meses a mais. Cabe a defesa agora, então, nesse momento, buscar uma indenização pelo erro judiciário que, de forma muito prematura e precipitada, prendeu Everton antes da hora. Bom, são 12 horas e 20 minutos. A gente acompanhou todo esse caso, né? E vamos acompanhar se, de fato, a União for apenada e tiver que pagar uma reparação ou dar uma reparação para o Everton, a gente te informa aqui. Atenção, atenção.